Hoje a nossa aula vai ser com o artista Leda Katunda. Junte todos os materiais que você estiver em casa, canetinhas, gouache, se você tiver linha, coloque elas próximas de você, agulha, linha para costurar, se você tiver papéis de presente, plástico, junta tudo isso para você trabalhar. Bom, se você tiver também pincel, coloque ele próximo de você, se você tiver cola, gouache, tesoura, tecido, pode ser um tecido de alguma roupa velha que você não usa mais, junta tudo isso junto com o tecido que a professora enviou para vocês. Observe agora as obras da Leda Katunda, ela mistura papel, ela mistura tecidos, linhas e ela vai compondo, olha essa imagem, todos os elementos são iguais. Esse ela fez uma outra construção, olha essa outra. Então, o desenho não precisa ter um sentido lógico, mas ele precisa ficar harmonioso, de um jeito que você goste, que fique no tecido. Então, eu estou colocando aqui imagens, muitas imagens, para vocês terem ideias. E olha só, aqui ela misturou tinta, aqui ela pegou um cobertor velho que ela tinha, aqui ela misturou tinta, tecido, papel. Olha como ficou bonito. Olá, pessoal, tudo bem? Pronto, está morrendo de saudade de vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer para trabalhar as atividades da artista Leda Katunda, é separar todos os materiais. Olha aqui, eu separei as canetinhas, eu tinha algumas linhas em casa, então, eu também separei as linhas, olha aqui, todas aqui separadas. Eu separei também alguns boaches que eu tinha, eu tenho aqui alguns pincéis, então, eu fui separando tudo. Aí, eu tinha uma saia que estava lá, um pedaço de tecido que eu já não usava mais, eu também separei, porque eu quero trabalhar algumas coisas sobre as flores. E aí, nesse paninho que a professora entregou para vocês, é esse pano pequenininho, nós vamos criar. Ah, eu também separei um plástico, eu não sei ainda no que eu vou usar, mas eu quero utilizar também um pouco de plástico. Então, eu posso misturar diferentes materiais, eu posso misturar papel, eu posso recortar tecidos, de repente, você tem um tecido aí na sua casa, que você não usa mais, e ele, a cor dele é interessante, você vai e recorta. Também separei um outro paninho aqui que eu tinha, vou fazer algumas, algumas formas geométricas, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer, tá? Então, a primeira coisa é, separa tudo que você tem, coloca ali do lado para você sentar com o tecido e trabalhar criando alguma coisa em cima desse tecido, tá bom?